fala galera o que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de new star socket 5 galera e esse galera pedindo de já vocês eu deixo o like de vocês aí compartilha nas redes sociais divulguei para os seus amigos galera vamos que vamos aqui no último vídeo a gente foi muito bem aqui ó a gente está aqui na liderança aqui com 67 pontos e segundo colocado aqui está aqui do santos ali ó pela série aqui do campeonato brasileiro mas nesse vídeo aqui vai jogar primeiramente aqui ó contra que bota fogo e pelas corta não pela sem final graça pela sempre nós da copa do brasil está aqui na sem final vão pegar equipe de volta fogo e na alta chave está o são paulo ali contra a equipe do santos bora tentar ganhar que bota fogo e já tentar garantir já a nossa classificação em para a próxima fase mas primeiramente a gente vai jogar contra eles depois de um internacional também aqui ó pela série e reta final já do campeonato em vão que vão aí rumo ao título a tentar ser campeão aqui da série e também ser campeão aqui da copa do brasil e sabe e aqui ó bora ver que o treinador do esporte ficou orgulhoso depois de assistir tique tendo um desempenho impressionante contra o parana que o atlete parana esse foi uma fantástica exibição de pura classe foi a gente jogou muito bem mesmo na último jogo e contra a equipe do atletico a disse ele então vamos por lá que agora encontra a equipe do bota fogo não é quando bota fogo até que dilema primeiramente tem que treino e tem namorada claro a chover que ele pode fazer eu vou em namorada que em treino que a gente faz alguma coisa que tem embora ver se a gente acha que o treino esse com esse pronto a gente ali foi ali em treino que treinador está impressionado com o seu estilo de vida saudável a gente com o nosso técnico para agora para o jogo e contra equipe do botafogo e pelas sem final da copa do brasil a lista nota chave de santos com são paulo ali e bora aqui para o jogo para o jogo e está tudo certinho aqui esse fã que vão encontrar que bota fogo é jogo de idéia pela sem final da copa do brasil contra a equipe do um do bota fogo nossa esquecido do controle que mais é bom que vão para o jogo e contra a equipe do bota fogo só o jogo ali zero zero por enquanto bora pedi a bola aqui ó já pedimos a bola aqui bora tentar já abriu pela caixa que tem uma para aparecer alguém vai tocar não apareceu então bora sair de blanda aqui ó a gente vai ter que tocar que eu toca aqui pra ver se alguém aparece não aparece ninguém tira a zaga da equipe do bota fogo e nesse começo do jogo e contra eles tem mais um contra-ataque aqui ó pedi uma bola aqui em profundidade tirando do jogo catou na trave pode ser e é pênalti galera pênalti ali pra gente nossa combinação chuta no meio ali do bota fogo fica nas mãos do goleiro da equipe do bota fogo jogo zero zero no começo do jogo para tentar mais contra-ataque aqui tirada a defesa não tem muito certo ali eu tentei tirar dois defensores ali dele lá vem um bota fogo ali no contra-ataque pode abrir placa porra que a zaga do esporte ali e pode ser pra gente aqui ó quase que ele consegue ali a gente tá impedimento a gente tá impedimento eu nem percebi se estava olhando o jogo a jogador da equipe do bota fogo ali e não sei se a gente estava impedindo na frente só assim aqui ó que contra-ataca que a gente armou pode abrir o placar pode ser pega o goleiro ali pode ser mais um lança aqui da gente pega novamente tá pega tudo bota lá dentro a gente quase que não consegue mais conseguimos ali insistimos ali e a gente consegue fazer uma 0 a 40 minutos jogo ali contra a equipe do bota fogo vamos que vamos em parecer este jogo tem que fazer uma boa vantagem jogando aqui jogando em casa aqui com a nossa torcida próximo jogo pode ser mais difícil aí jogar contra a equipe de bora tentar não deu tempo ali intervalo de jogo final do primeiro tempo bora para o segundo tempo encontra aqui do bota fogo a gente tá jogando muito bem aqui o jogo 1 a 0 já no comecinho do jogo no primeiro tempo agora deixa eu ver se passar aqui pedindo na frente não deu tempo ele chutou ali de longe ali fica nas mãos do goleiro da equipe do bota fogo nesse comecinho do segundo tempo um contra-ataque aqui pra gente nossa que contra-ataque tentar chute de longe que o goleiro tá fechando o goleiro não quero deixar que vai ser gol ele faz mais uma ótima defesa ele é mais uma bola que tocar com o processo mas tá tocando mal demais aqui os passos que a gente tá tentando fazer muito horrível a gente não tá conseguindo ali foi que o nosso técnico falou ali a gente não estou que toque de bola tá muito horrível e aqui ó não estamos impedimento tocar aqui o nosso companheiro que novamente a gente não consegue tocar bem a bola não tá dando pra gente pra tocar a bola aqui tô tentando tocar mais a bola aí porque o nosso técnico pediu mais toque de bola no jogo então vai pedir aqui na frente toque aqui pra gente deixa eu ver aqui ó toca aqui passando estamos muito mal aqui em passar a bola para os nossos companheiros a gente não tá jogando bem nisso aí a gente tem que fazer mais treino já veio um botafogo nossa passa a pinta perto ali tira a tenta da trava ali do nosso goleiro pode ser mais um contra-ataque aqui reta final do jogo aí vai acabar o jogo vou tentar tirar aqui nossa soltei a alavanca seguidora aqui ó tenta tirar aqui de pronto todo mundo pegou o goleiro é vai acabar o jogo ali 1 a 0 contra o bota fogo não é uma boa pra gente ter feito mais coisa aí mas pelo menos a gente saiu daqui com a vitória vou ao próximo jogo aí já com a vantagem aí no jogo aí para a próxima rodada para sair na casa deles finalização a gente foi bem ali finalização mais um chute longo mais um agressividade menos 5 é impasse a gente foi muito mal impasse para ver que o resultado aqui ó de 1 a 0 lá quando o bota fogo são paulo perdeu em casa ali para a equipe do santos ela é nossa 3 a 2 ele foi um jogo ali santos e são paulo a gente do nosso desempenho foi 7.9 ali nosso desempenho não foi bem mas também não fomos mal galera aqui ó pode jogar agora aí pela série a contra a equipe do internacional aí pelo campeonato brasileiro internacional está lá o terceiro colocado ali ó com 56 pontos bora tentar ganhar esse jogo bora ver aqui ó uma exibição decente contra o bota fogo mas você sabe que pode fazer melhor você precisa passar mais é passar mais para impressionar os seus companheiros aí de equipe é porque eu tentei eu tentei lá no jogo tentar mais toque de bola ali mas a gente não conseguiu aí jogar bem lá em toque de bola a gente tá em mal toque de bola eu acho que a gente precisa fazer treino disso aí galera acho que aqui ó tem algumas coisas pra gente fazer treino aqui ó tem treino de cabeceio que a gente não fez ainda a gente é muito mal em cabeceio eu acho que vou fazer esse treino aí bora tentar fazer esse treino aí tentar ali um mais três estrelas aí ou é três estrelas aí é isso aí bora aqui tentar esse treino aqui de cabeceio a gente tem que pedir a bola e tentar fazer um gol aqui de cabeça aqui ó mas não desse jeito deixa eu ver aqui ó tentar aqui deixa eu tentar aqui nós mais para aqui para trás nossa a bola não vem onde eu quero e também a gente não consegue cabeceia do jeito certo deixa eu abrir aqui correr para cá e quase ali deixa eu ver novamente aqui ó correr para cá a gente não consegue acertar a bola tentar aqui novamente ó bora consegui um aí não valeu por que não valeu por que não valeu mais um tem que passar a bola por aqui ó isso eu não sabia não hein deixa eu vir pra cá deixa eu tentar aqui deixa eu tentar aqui ah isso aqui é muito mais difícil agora tem esse negócio a bola passar por aqui ainda é não tem a gente não consegue tô dizendo a gente é muito ruim aqui encabeceu a gente não consegue aí a gente é muito ruim ali encabeceu então não quero mais insistir nisso aí ó para pular aqui bora ver aqui ó alguns desses amigos estão jogando ali videogame se você jogar com eles vai melhorar o seu relacionamento mas custará ali 15 de energia galera então não sei a gente tá com só 73 ali ó é mas eu vou só para a gente ficar melhor aí com nossa equipe aí nossa ali com nossos companheiros de equipe então bora pro jogo aí com um pouco de energia ali ó a gente só está ali com é 48 dólares só de energia ali isso aí tá pra gente comprar aqui um energético desse aqui ó deixa eu ver ó agora o negócio é lembrar onde é que fique então tu vai ver eu me esqueço aqui ó acho que é lá mesmo deixa eu pular aqui ah não dá pra comprar porque o jogo é fora de casa né acho que não dá pra comprar porque o jogo é fora de casa então bora pro jogo aí contra eles não mas dá aqui ó tá aqui ó aqui energético é vou comprar um energético desse aqui pra gente tentar lhe dar só um pequeno melhor ali ó 68 ali de energia bora pro jogo aí contra a equipe do Internacional aí bom que vamos aí pro jogo aí pela série A do Campeonato Brasileiro contra eles ainda dá pra gente jogar aí com essa energia que a gente tem ali às vezes jogando aqui de branco contra a equipe do Internacional estão de vermelho bora tentar aí fazer já começar aqui fazendo um golzinho mas o Internacional vai pressionar galera porque aí quando a gente assume a liderança o Steam começa a apelar aí contra a gente a gente já começou chutando em goleiro ó faz mais uma ótima defesa ali o goleiro ali da equipe do Internacional e tá lá dentro o gol do nosso companheiro ali de cabeça ali aí começa ali aos 11 minutos de jogo gente já abrindo pra Cali contra a equipe do Internacional fã que vão aqui muito bom a GG pode ficar mais líder do que nunca ali torcer ali para a equipe do Santos perder o jogo deles ó tem um lança ali para a equipe do Internacional a maior roubada de bola aqui pode ser um contra-ataque um toque de bola ali na frente do nosso companheiro que golaço gole da gente ali 2 a 0 ali aos 26 minutos de jogo aí aí vai mais um e a 2 a 0 ali contra a equipe do Internacional é esse aí galera a gente tá jogando muito bem aqui contra a equipe do Internacional bora tentar fazer mais um golzinho ali já para garantir essa partida vamos que vamos aqui contra eles ali ó mais um lança aqui para a gente tocar aqui nosso companheiro um bom toque de bola que tem aqui na frente tocou muito forte a gente não alcança ali a bola a bola foi muito forte lá na frente eu pedi aqui ó de ladinho aqui bora ver se vai mandar não mandou porque a bola foi pescando a gente começa ali nossa eu nem vi esse cara que ficou olhando lá para frente não vi ali a gente a roubada de bola que deram ali na gente toca aqui nosso companheiro não vai dar para a gente alcançar ali juntou ali todo torto ali para fora assim acabou o primeiro tempo ali a gente consegue a vitória ali parciais ali de 2 a 0 ali contra a equipe do Internacional aí jogo totalmente equilibrado aí nesse começo aí do primeiro tempo vamos para o segundo tempo aí sem mais delonga aqui para o meu vídeo pela pão porque vamos aqui ali o Internacional vai tocando a bola mas a gente consegue ali uma porra bater de bola ali ó tocou aqui na gente bora tentar levar aqui ó tentar o gol agora ele tá aqui nossa não sei quantos jogos aí se a gente fazer gol aí só foi um golzinho ali mas quero fazer mais bora tentar nossa quase ia ser na gaveta ali aquele chute ali passa perto ali quase tirando tinta ali da trave ali ó mas não consegue aqui a vitória passear ali seteira menino de jogo acho difícil aí ele reverter se ele fica só chutando ali de longe ali não consegue ali fazer o gol então acho isso aí já garantido aqui que já a vitória mais um lance aqui bora tentar o chute aqui de fora tarde aqui gol contra foi gol contra aquilo ali hein gol contra ali do Internacional Zagueiro ali tentou tirar ali cabeceia ali para os seus próprios domínios ali e a gol contra ali a gente faz três gols ali contra a equipa aí do Internacional já de garantida já aqui só pode fazer mais um golzinho aqui ó só falta o gol da gente aqui no jogo vou tentar o chute aqui de longe que o goleiro ali tá fechando o gol não quer deixar a gente fazer gol né galera não quer deixar a gente fazer gol ali já tentei ali já uns três quatro chutes vou tocar aqui no nosso campeão foi muito fraco ali tira a zaga ali do Internacional esse aí vai acabar o jogo a gente consegue a vitória para tentar aqui do meu campo não deu tempo acabou o jogo ali 90 minutos do jogo passe curto menos 3 passe longo menos 2 finalização menos 1 chute longo mais 3 agressividade menos 5 é mas foi muito bem no jogo ali contra a equipe do Internacional para ver que nosso desempenho como foi ó cadê o Santos? deixa eu ver que o Santos perdeu ganhou cadê o Santos? cadê o Santos? aqui ó o Santos ganhou ali de 2 a 1 ali para a equipe do Paraná esse que é o outro do Paranense para ver aqui como é que foi aqui nossa pontuação ó foi 8.7 foi melhor que a última partida aí mas jogou bem aqui nesse jogo no próximo vídeo a gente vai jogar aqui ó contra a equipe do do River não vai ser contra o Penaro aí pelas quartas de finais aí cadê a equipe do caso as quartas de finais aí contra a equipe do Penaro ali ó vamos que vamos aí tentar e fazer esse jogo oitido aí e tentar também ganhar o jogo próximo jogo de volta galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais galera e até o próximo vídeo fui